E pra fazer o novo... Eu voto no novo... Pra fazer o novo eu voto o falã. Pra fazer o novo... Pra fazer o novo... Eu voto no Tobé, no Tobé, no Tobé Porque acredito na compreendimento E na capacidade dele. E agradeço o Humberto Tobé, 13, 6, 11 Eu voto o Humberto Tobé Eu voto o 13, 6, 1 O Humberto 13, 6, 11 Eu voto o Humberto Tobé Eu voto o Humberto Tobé Sou Humberto Domestres, sou candidato a vereador pelo PT, eu tenho orgulho de ter ele, eu tenho orgulho de ter ele, sou candidato a vereador, peço o seu voto, peço o seu voto, peço o seu voto para fazer o novo, para fazer o novo. É possível fazer diferente, o caro grana prefeito, fazer uma cidade cheia de alegria e de transformações, mais educação, mais cidadania, mais similidade, resgatando, ajudando. A luta é dos trabalhadores, a luta é das trabalhadoras, a luta é das trabalhadoras, a luta é do povo Santo André, e agora, e agora, e agora. Para fazer o novo em nossa cidade é Humberto Tobé 1361, é Humberto Tobé 1361, é Humberto Tobé 1361, é Humberto Tobé 1361. Colocar a cidade de Santo André no caminho do Brasil, no caminho do Brasil, no caminho do Brasil. O mundo digna de se viver, se viver, se viver. E assim, assim, e assim faremos em nossa cidade, e assim faremos em nossa cidade, e assim faremos em nossa cidade. E nós não podemos deixar Santo André parar. Quero Santo André no caminho certo. Quero Santo André no caminho certo. Quero Santo André no caminho certo. Humberto Tobé, meu número é 1361. A honra, a honra, a honra. Colocar a cidade de Santo André no caminho do Brasil, no caminho do Brasil. No caminho do Brasil. No caminho da Dilma. Nós aprendemos muito com Lula. Tem orgulho, tem orgulho, tem orgulho. De toda uma geração, geração, geração. É o PT, é o PT, é o PT. Faz acontecer, e faz acontecer, e faz acontecer. E é por isso, é por isso, é por isso, é por isso. E é no Santo André, no caminho do bem, é Carlos Grana, prefeito, Carlos Grana. E o São Paulo, Carlos Grana, prefeito, Carlos Grana, prefeito, Carlos Grana. É 13611, é 13611, é 13611. E vive o PT, porque, 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 faz acontecer, faz acontecer. E é o PT, é 13611, é 13611, é 13611. E eu sou o Superto Tobé, vereador de Santo André.